Na sexta-feira, durante a semana de estiva, vamos ter uma mesa intitulada Sucesso e Insucesso em Gastroenterologia. Nesta mesa irá falar a doutora Joana Roseira sobre a doença inflamatória, que todos reconhecemos que é uma área em que tem havido enormes progressos a nível de tratamento e manejo desta doença. Vamos ter o doutor João Pereira da Silva a falar de cancro do pâncreas, que apesar de ser ainda uma doença com muito mau prognóstico, de facto têm surgido muitos avanços no tratamento desta patologia, que irá tornar-se, se calhar, o terceiro cancro mais frequente no mundo ocidental. E, por fim, a doutora, a professora Isadora Rosa, que irá falar sobre cancro do colonia reto, que é o cancro mais frequente para ambos os géneros, e nos quais, provavelmente, gostaríamos de ter avançado mais em termos de ter travado a incidência que continua a crescer desta neoplasia.